Essa é a primeira música que a gente tá sujuntas. Talvez, uma aventura é mais divertida se voa a perigo. E se te invito a uma copa e me acerco a tua boca, se te roubo um beijo, a ver, te enojas comigo. Que diria se esta noite te seduzco em meu carro, que se empanharam os vidros e as regras que gostem. Se te falto ao respeito, logo culpo ao alcool. Se levanto a tua roupa, me darías o direito a medir a tua sensatez. Poner em jogo o teu corpo. Se te parece prudente esta propuesta inocente. A ver, a ver... Eu preciso ir dormir. Claro. Coloca pra mim, por favor. Que bem te ves. Te adelanto, não me importa quem seja ele. Dígame usted, se há feito algo travieso alguma vez. Uma aventura é mais divertida se voa a perigo. Se te invito a uma copa e me acerco a tua boca, se te roubo um beijo, a ver, te enojas comigo. Que diria se esta noite te seduzco em meu carro, que se empanharam os vidros e as regras que gostem. Se te falto ao respeito e logo culpo ao alcool. Se levanto a tua roupa, me darías o direito a medir a tua sensatez. Poner em jogo o teu corpo. Se te parece prudente esta propuesta inocente. Se te parece prudente esta propuesta inocente.